A nossa colaboração com a PPG de Irupe começou em 2014, até à data. Tem sido uma experiência muito positiva, há uma grande proximidade entre a PPG de Irupe e os clientes, o que facilita imenso essa parceria. A evolução, tem vindo a evoluir bastante e acho que estão no bom caminho e é fundamental. A nossa opinião é muito positiva, porque as cores vão ser muito mais realistas e duradouras. Foi o que nos foi apresentado, nós acreditamos que sim, o nosso cliente também, e penso que vai ser muito positivo a nível futuro, quando se puder comprovar isso mesmo. Espero que continue a evoluir e que continuem a fazer o excelente trabalho que tem vindo a ser desempenhado até à data, continuo no bom caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.